Boa tarde gente, tudo bem? Meio dia no Brasil, meia noite em Tóquio, nesse momento já é ano novo na Olimpíada, nós escolhemos esse horário para fazer o anúncio dos melhores do ano, do troféu Best Swim Melhores da Década exatamente para celebrar, porque exatamente neste momento nós estamos entrando no ano novo na cidade de Tóquio, estamos em 2021 em Tóquio neste momento, então a ideia era exatamente essa de trazer aqui para vocês a oportunidade de fazer uma transmissão ao vivo e apresentando para vocês aqueles que foram os melhores nadadores, atletas, treinadores, revezamentos dessa temporada maravilhosa que foi desses 11 ou 10 anos que nós passamos aí, principalmente até porque este ano foi um ano muito difícil e nós não pudemos fazer o troféu Best Swim nos modelos normais que a gente fazia escolhendo os melhores da temporada, então nada melhor a gente achou de ter escolhido aqueles que são os melhores da década. Eu só estou tentando acertar a minha transmissão exatamente no YouTube e a gente já entra no ar. Só um minutinho que a gente já começa para vocês e a gente aí já começa já fazer imediatamente a transmissão, eu quero fazer essa transmissão para vocês agora, eu não estou conseguindo acessar a transmissão ao vivo no YouTube, então eu vou ficar concentrado no Instagram, por algum motivo não entrou no YouTube, então o que a gente vai fazer é, a gente vai tentar, o que eu farei talvez provavelmente a gente vai fazer a transmissão no Instagram e depois a gente faz a transmissão passando para o YouTube, salvando o site. Em primeiro lugar, parabéns a todos que fazem parte da natação brasileira, que participaram durante essa semana, foi muito legal a interação no Instagram, eu acho que é uma coisa bacana que vocês saibam de que o troféu Best Swimming, ele está fazendo, gente, olha, a Best Swimming ela está fazendo 21 anos, ela começou no ano de 2000 e o troféu Best Swimming ele nasceu quatro anos depois, foi em 2004 a primeira edição e inicialmente o troféu Best Swimming ele só premiava aqueles que eram os melhores nadadores dos Estados Unidos, até o site era os melhores nadadores do Brasil nos Estados Unidos, então a gente premiava os atletas especificamente pelos resultados que ele alcançava na temporada americana e na universidade americana, isso depois foi se estendendo e acabou até chegando a um novo formato, a primeira coisa que eu acho que é interessante se fala sobre o formato é primeiro que antes o troféu Best Swimming ele era todo escolhido pelo coach, era o coach que escolhia os nadadores, os treinadores e fazia a votação, por indicação, sugestão do Alberto Pinto da Silva, Albertinho ele diz, coach, por que você não faz um painel de pessoas que votem e não fique só no seu voto, não é que você não tenha condição de votar, mas isso ganharia uma outra conotação e eu aprovei a ideia do Albertinho, então desde então já vamos para quase 10 anos que a gente trabalha com painel de especialistas, esse ano são 45 que estiveram participando até eu publico o nome de todos eles para que vocês saibam quem são, são pessoas jornalistas esportivos, atletas olímpicos, ex-atletas, então são pessoas que tem capacidade de fazer análise, foi uma ideia muito legal do Albertinho, a outra coisa é que existem dois processos na votação, o primeiro processo é o processo de seleção de quais são os atletas que vão concorrer, a gente seleciona os atletas e depois a gente submete essa seleção para as pessoas que votam. O processo de seleção dos atletas, ele sempre foi feito por mim, este ano nós mudamos um pouquinho o grupo editorial da Twin Channel, nós fizemos uma fusão, também participou, aprovou os atletas que foram selecionados, ou seja, eu particularmente, mesmo sendo editor-chefe do site, o criador e tudo mais, eu tenho a responsabilidade de fazer a seleção, que passa por um grupo editorial e depois fazem a votação, na hora da votação eu sou apenas um voto, então talvez eu tenha até mais influência, eu talvez até tenha mais influência na seleção propriamente dita, na seleção propriamente dita dos atletas que estão concorrendo, do que aqueles que estão sendo escolhidos, do que aqueles que são os vencedores, né? Então é apenas para que vocês possam entender isso. A outra coisa que é importante, eu vou falar aqui ao longo, são os critérios, né? Então, por exemplo, este ano eu recebi uma mensagem de um grande treinador brasileiro, eu não tenho autorização para falar, porque ele deu uma mensagem, ele é um excelente técnico, ele fez uma crítica, ele disse, coach, eu não acho legal que você escolha os melhores da década no infantil, no juvenil e no júnior. E ele deu a explicação e eu dei a minha explicação, e eu acho que o seguinte, é o seguinte, que a questão pedagógica, ela sempre foi muito aprimorada durante todos esses anos. Quando você tem um grande resultado nas categorias de base, você precisa valorizar, né? Então, quando você valoriza esse resultado, você não está transformando esses atletas em super atletas, porque o resultado aconteceu. Diferente, por exemplo, eu até expliquei isso para ele, eu não vou escolher o melhor treinador da década do infantil, o melhor treinador da década do juvenil, o melhor treinador da década do júnior, porque esses treinadores, esses profissionais que trabalham na base, eles fizeram o trabalho deles, desenvolveram os atletas. O grande projeto deles não é o resultado que vai acontecer no infantil, e sim, se conseguir chegar esse atleta até as categorias maiores. Eu acho que essa é uma questão importante. E por fim, antes de eu começar a entrar aqui nas categorias, é de que cada categoria tem um critério. Cada um dos troféus em disputa, tem um critério. Então, quanto mais alto for a categoria do atleta, ou seja, o absoluto, tem critérios mais elevados. Quando mais baixando, tem critérios mais baixos. Talvez na hora da apresentação dos atletas e dos vencedores, vocês vão entender um pouco mais os critérios. Por exemplo, só basicamente aqui, piscina curta não foi considerado, porque nós estamos trabalhando, sempre o nosso foco é aberto, o nosso foco é a Olimpíada, então os resultados de piscina curta, com exceção dos dois revezamentos masculinos, que vocês vão saber já já, foram considerados. Então, por exemplo, até uma questão assim, o melhor atleta do Brasil na década, o Nicola Santos nem concorreu. O Nicola Santos, que é um grande nadador, grandes resultados, ele nem concorreu. E por que ele não concorreu? Porque os resultados dele foram obtidos na piscina curta. Antes que você diga que ah, isso é injustiça, isso é critério. Isso é critério. Você pode até discordar do critério, mas a gente cumpre o critério. É a mesma coisa que o prêmio Brasil Olímpico. O prêmio Brasil Olímpico, pra vocês terem uma ideia, que premia todos os melhores atletas todos os anos, o Nicola Santos nunca concorreu. E ele nunca concorreu porque os resultados que ele obtém não são provas olímpicas. Então aí você vai entender, você vai entender de que, eu põe, eu não concordo. Você não concorda com o critério e não com a escolha. Eu acho que essa é uma parte muito importante, até pra que vocês possam entender como é que é o processo, porque tudo isso que nós estamos apresentando a vocês aqui tem critérios. Eu tenho certeza de que vocês vão gostar e vão ficar satisfeitos com a nossa escolha. Vamos lá, gente? Olha aí, olha lá. Só pra ter uma noção aqui, quem tá acompanhando a live, quem tá acompanhando a live, pode ter certeza de que os resultados já estão no ar, viu? Acabei de receber aqui o recado, os resultados já estão no ar, então você quiser saber, já pode ir lá saber quem ganhou. Mas eu vou apresentar pra vocês aqui agora, neste momento. Primeira categoria foi a categoria Mundo, o melhor nadador do mundo. Concorreram cinco nadadores, aliás, dos cinco nadadores, uma interessante aqui, uma das correções, eu não tinha colocado na minha relação, e o Culpa Editorial da Epsimitiano pediu a inclusão do Adam Peer, eu achava que o Adam Peer não merecia estar aqui, né? O Adam Peer tinha participado só de uma Olimpíada, mas não é que o Adam Peer acabou sendo o segundo mais votado? O mais votado foi o Michael Phelps, ganhou quase 90% dos votos, muito bem votado. E eu até aqui, nessa categoria, tiveram críticas por que incluir o Sun Yang. E aí, pra gente não estender muito o assunto, o Sun Yang é um assunto muito batido, gente, o Sun Yang nunca foi, testou positivo pra uma substância dopante, a única vez que ele testou positivo foi pra um remédio, pra o coração, que ele continua tomando, que ele não apresentou o uso terapêutico. Então, evidentemente tem a questão disciplinar, que o Sun Yang é um mau caráter, essa coisa toda, eu até concordo, viu? Mas o Sun Yang não poderia deixar isso aqui, inclusive foi votado. Teve gente, teve um dos integrantes do painel de especialistas que votou no Sun Yang, não é à toa, gente, 11 medalhas de ouro nessa década, 11 medalhas de ouro, só ele e o Ryan Lott em campeonatos mundiais. Feminino, essa foi tão fácil quanto o Michael Phelps no masculino. Deu Katie Ledeck, né? Eram quatro concorrentes, a Katie Ledeck, a Missy Franklin, que também foi uma, eu não tinha selecionado, foi uma inclusão do corpo editorial da Sun Channel, Katinka Rossu, foi a segunda mais votada, e a Sarah Ostrom, que eu achava que merecia, porque tinha sido campeã olímpica, sete medalhas de ouro mundial, muito interessante, ela foi relacionada e não recebeu nenhum voto do painel de especialistas. Então, os dois melhores do mundo, Katie Ledeck e Michael Phelps. O revezamento aqui deu mulher, viu? Dos revezamentos, eram quatro revezamentos concorrendo, quatro revezamentos concorrendo, e os quatro foram votados pelo painel de especialistas. Foi uma das disputas, inclusive, das mais equilibradas. O 4 por 200 metros na do livre da Austrália, que foi campeã e recordista mundial em Guanju, e um revezamento que a Austrália bateu recorde mundial, os Estados Unidos chegou em segundo e também nadou abaixo do recorde mundial, era um recorde de queda da China desde 2009. O segundo revezamento mais votado também das mulheres, o 4 por 100 medley feminino dos Estados Unidos ficou na segunda posição. Foi aquele revezamento que a Reagan Smith abre para um recorde mundial, né? E depois a equipe bate o recorde mundial. Então, os dois revezamentos mais votados foram das mulheres, mas não muito longe de um bom revezamento masculino, um voto atrás, do 4 por 100 livre da Austrália. Lembra aquele campeão mundial de 2011? Um baita revezamento, todo mundo para 47. Foi uma surpresa esse revezamento. Aliás, o que foi de surpresa em 2011 foi de decepção em 2012, né? Que ele não acabou nem pegando medalha. E um revezamento que também eu não tinha colocado na relação, acabou sendo uma inclusão do corpo editorial da Swing Channel e acabou sendo votado. Menos votado, mas só votado. Foi o 4 por 200 livre dos Estados Unidos, ficou na quarta colocação. Então, o melhor revezamento, o 4 por 200 da Austrália, campeão mundial no ano passado, é que só deu mulher. Quarta categoria foi o melhor treinador do mundo, deu um empate, eram quatro treinadores concorrentes. O Felipe Lucas, que eu acho que é um treinador fantástico da França, das Águas Abertas. Para mim, o melhor treinador de Águas Abertas do mundo. A dupla, Bruce Gemmel e Greg Meehan, pelo trabalho com aquele deck. E o empate dos vencedores, os vencedores escolhidos. Bob Bauman, treinador do Michael Phelps, e Greg Troy, treinador do Ryan Lott e Caleb George. Interessante que não apareceu nos quatro técnicos, não apareceu um treinador da nova, vamos dizer assim, do modelo de velocista de treino curto, por exemplo. Existem vários bons treinadores de treino curto. Veja, pode prestar atenção de que o painel aqui votou somente em treinadores que carregam um pouco mais no treinamento. Quase que um meio que um profile aqui de treinador que dá um pouco mais de treino para a categoria do melhor do mundo. Bom, agora a categoria de melhor nadador júnior do mundo, essa categoria é uma categoria que tem alguns detalhes que precisam ser especificados aqui. É o fato de que os resultados que acontecem nos campeonatos mundiais absolutos e nos Jogos Olímpicos não são considerados. Então, por exemplo, a Keire Ledeck, que grande parte da década foi nadadora júnior, ela não foi nem considerada para essa categoria. Por quê? Ela nunca nadou uns Jogos Olímpicos da Juventude e nunca nadou um campeonato mundial júnior. E da mesma forma, por exemplo, o Christoph Milak, que foi vice-campeão mundial do Sem Borboleta, por exemplo, ele nem entrou aqui na votação porque os resultados dele na categoria júnior não foram tão expressivos. Então, para o melhor nadador júnior do mundo, a gente considerou apenas os resultados obtidos em campeonatos mundiais júnior em Jogos Olímpicos da Juventude. Chegamos no feminino. Melhor júnior da década é Ruta Meilutite. Ela mesma, nadadora que nos deixou prematuramente o esporte. Quem se aposenta com 23 anos de idade, pelo amor de Deus, tinha muito para produzir. E ela foi muito bem votada, viu? Muito bem votada. Aliás, das quatro nadadoras votadas, quatro nadadoras nominadas, apenas uma acabou não sendo votada. Pela ordem de votos, a vencedora foi a Ruta Meilutite. Em segundo ficou a japonesinha Hikaku Ike. Terceiro, a canadense Taylor Ruck. E em quarto, a que não foi votada foi a Elane Pallister, que acabou sendo a melhor nadadora júnior do mundial júnior do ano passado. Aqui eu falo um destaque interessante, que é de que nós temos uma certa tendência, quando a gente analisa uma década, a gente sempre fica muito mais preocupado, a gente tem muito mais atenção, mais foco no que acontece recentemente. Então, houve uma preocupação da nossa parte dar ao painel de especialistas um completo dossiê para que ele tivesse o contexto, né? Sabe aquela história do juiz se ater aos fatos, se ater aos autos? É o que a gente queria. A gente não queria que eles levassem a ideia do que eles têm de natação e sim de que eles lessem no papel os currículos e assim fizessem a votação. Vamos ao masculino, é a hora de falar dos melhores nadadores júniors do mundo. Aqui concorriam também quatro nadadores, os quatro nadadores selecionados. Aqui uma votação também equilibrada e que acabou dando um empate. Deu um empate aqui. Andrei Minakov, da Rússia, empatado com o Kyle Chalmers, da Austrália. Ambos tiveram 14 votos, cada um, e ambos são brilhantes na performance. Até tem uma coisa interessante que o Kyle Chalmers, que foi campeão olímpico em 2016, e esse resultado não entra na votação, esse resultado não é considerado, ele bate o recorde mundial júnior com 48,58. E o Minakov, este ano, bateu o recorde mundial do Kyle Chalmers no campeonato russo, com 48,57. O que considerou-se para que o Kyle Chalmers fosse campeão do troféu Best Swimming como melhor nadador da década foi que ele foi três ouros, três pratas e um bronze no Mundial Júnior e foi três vezes medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014. Já o Minakov foi aqui agraciado como melhor nadador júnior da década por ter sido uma Olimpíada da Juventude, seis ouros e uma prata, foi em Buenos Aires, performance fantástica dele em Buenos Aires 2018, e nadou dois campeonatos mundiais júnior, um como juvenil e a onda na idade já de júnior, e ganhou quatro ouros, cinco pratas e dois bronze. É realmente uma dupla muito forte, Kyle Chalmers e o André Minakov. Uma das coisas que eu acho que é bacana dizer aqui sobre a categoria júnior é de que demorou muito tempo, muito tempo, para a natação ter o campeonato mundial júnior, muito tempo. Talvez entre os esportes olímpicos a natação seja um dos últimos a ter ganho o direito de realizar um campeonato mundial júnior. E sempre houve muita resistência dos Estados Unidos, da Austrália e de alguns outros países que não queriam a disputa dos júniors porque poderia tirar o foco e encurtar as carreiras dos atletas para os resultados no absoluto. Bom, passada uma década, mais de uma década, porque o campeonato mundial júnior nasceu em 2006, nós já vamos em 2020, está a comprovação de que muitos nadadores que hoje estão aí, até recordistas mundiais, passaram pelos campeonatos mundiais júnior e continuam no esporte de uma forma brilhante. E essa dupla, Kyle Chalmers e André Minakov, ambos estarão no próximo ano em Tóquio e quem sabe até brigando por medalhas. Não vou ficar surpreso em ver os dois no pódio no próximo ano. Para mim, até são favoritos para estar no top 3 de algumas provas na Olimpíada. Também concorreram e foram votados nessa categoria de melhor nadador júnior do mundo da década. O russo Klimen Kolesnikov, que também fez uma campanha muito boa nos Jogos Olímpicos da Juventude, mas não participou do Mundial Júnior. E o Mac Horton, o australiano, que acabou sendo o melhor nadador masculino do Mundial Júnior de 2013, lá em Dubai. Ele que já tinha, já fazia parte da seleção absoluta da Austrália naquele ano, mas brilhou no Mundial Júnior de 2013 em Dubai. Chegamos então agora à última categoria no aspecto global, que é o melhor nadador de águas abertas do mundo. No masculino, tivemos uma disputa muito acirrada, muito apertada e eu até fui um dos votantes que acabou até por decidir aqui, né? Porque eu votei no vencedor. Eu votei no Osama Melulli, o nadador da Tunísia, que acabou sendo escolhido. Ele ganhou um voto a mais do que o alemão Thomas Lurs e dois votos a mais do que o holandês Ferri Wirtmann. Uma categoria muito equilibrada e nós ainda tivemos mais dois nadadores relacionados, bem lá atrás, o Spiridion Giannotes da Grécia, que recebeu um voto, e o Marc Antônio Olivier da França, que não recebeu nenhum voto. A respeito do Osama Melulli é uma coisa assim, espetacular, porque o Melulli, ele é um cara que eu conheço pessoalmente, um cara maravilhoso, uma pessoa sensacional, vai tentar ir pra Tóquio, vai ser a sua sexta Olimpíada, é um cara que é super herói no país dele, na Tunísia, e é um cara que cresceu demais na natação. E eu até faço um convite a vocês, qualquer hora dessa, dá uma olhada lá no resultado dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, o Osama Melulli foi pra Olimpíada, né, com 16 anos de idade, e ficou lá em quadragésimo tanto lugar, com quatro e quarenta e tanto dos 400 medals, que é um tempo, que a gente sabe que é um tempo fraquíssimo, ele foi pra Olimpíada só pelo chamado critério universalidade, e hoje nós estamos falando de um cara que deve ter muito próximo do 411, 412, nos 400 medley, acabou se tornando campeão olímpico nos 1500, então nós estamos falando de um cara que ele não era um mau nadador, mas ele era um nadador regular, e se transformou num monstro, e as Águas Abertas acabaram entrando depois no processo pra ele, e uma coisa interessante é de que o Osama Melulli, ele não nada as provas de Águas Abertas na temporada, então tipo, ele não vai nas Copas do Mundo, ele não vai nas competições, não, o treino dele é todo em piscina, mas ele aparece nos grandes eventos, não é à toa, ele foi campeão mundial, né, e medalha de bronze em campeonatos mundiais de Águas Abertas, além de ter sido o campeão olímpico da prova, ele foi campeão mundial dos 5 quilômetros, e ganhou a prova dos 12, dos 10 quilômetros em 2012 em Londres, aliás, aquele dia favoreceu muito, quem acompanha Águas Abertas deve lembrar que o Hyde Park, que é um lago dentro do centro de Londres, estava com água parada, né, sem onda, sem qualquer tipo de dificuldade, pra quem é o melhor nadador, e no caso, ele era o melhor nadador, e acabou sendo o campeão da prova, e acabou se transformando o Osama Melulli no único, né, que foi capaz de ser campeão em piscina, campeão olímpico em piscina, nos 1.500 metros de nado livre em Beijing em 2008, e campeão olímpico dos 10 quilômetros em 2012. Aqui, vale lembrar, os 8, os 10 quilômetros de 2000, não, perdão, os 1.500 metros de nado livre de 2008 não entra nesse critério, porque, primeiro que é piscina, e segundo foi na década anterior, né, então, acho que tá muito bem escolhido, e o painel acho que foi bem feliz em ter colocado essa disputa bem acirrada, porque Melulli, Wirtman e Lourdes são nomes fantásticos. Eu sempre digo e repito, o Thomas Lourdes é o maior nadador de águas abertas do mundo, da história, não tem como não achar isso, só que o Thomas Lourdes, ele tem um passado ainda mais brilhante na década anterior, né, eu acho que na combinação, pra mim, continua sendo o maior nadador da história de águas abertas, é o Thomas Lourdes. No feminino, deu Sharon van Hoewendahl, a holandesa ganhou, com uma bela votação, agora, adivinhem quem foi, haviam duas brasileiras concorrendo aqui, Ana Marcela e a Poliana, adivinhem quem foi a segunda mais votada da melhor nadadora do mundo de águas abertas, pois é, foi Ana Marcela, e a terceira foi Poliana, e aqui eu não acho que houve patriotismo, não, acho que é até interessante que depois nós vamos chegar na melhor nadadora de águas abertas do Brasil, o painel teve uma visão um pouco diferente, mas aqui o painel, ele identificou a Sharon, que foi campeã olímpica de águas abertas do Rio 2016, e as duas pratas dela em mundiais, mais expressivos, por exemplo, do que Ana Marcela, que não tem medalha olímpica, mas tem cinco ouros e uma prata e três bronzes em mundiais. Ana Marcela não tem medalha olímpica, mas a Poliana tem, e a Poliana tem um bronze, um bronze, né, nos dez quilômetros do Rio 2016, um ouro e uma prata em mundiais. Lembrando que aqui eu não coloco as medalhas, né, de, de, alcançadas em provas de revezamento, como na escolha dos nadadores, as medalhas de provas de revezamento, elas não são apresentadas ao painel como fator de definição. Depois no texto, quando a gente faz a descrição do atleta e as conquistas, a gente até inclui essas medalhas, mas na hora de apresentar para o painel, os nomes da nadadora, para ele fazer a escolha, a gente não coloca as medalhas de revezamento. E o motivo para isso é porque o revezamento, embora seja uma grande conquista, ele não é o resultado único do atleta, então ele não pode servir como fator diferencial entre um e outro, né. Ainda foram citadas aqui as nadadoras Eva Ristov, que foi a campeã olímpica de 2012, a húngara, a Hayley Anderson, que é a americana que tem uma bela performance, a Hayley Anderson tem uma prata olímpica, dois ouros e uma prata nessa década, e a O'Reilly Miller, que não tem medalha olímpica, mas tem dois ouros e três pratas, e então aí a Sharon Van Hoen-Wendel, a melhor nadadora de águas abertas do mundo, e a Uossama Melulli, o melhor nadador de águas abertas do mundo. Chegamos no Brasil, é hora de falar da natação brasileira, os melhores da década, vocês estão acompanhando aqui a Bash Cam Especial nesse dia 31 de dezembro, escolha do painel de especialistas. Aqui, na categoria nadador, melhor nadador do século do Brasil, vale destacar que, para os homens, a gente não considerou os resultados de jogos pan-americanos. Lembra que eu disse a vocês que nós temos alguns critérios? Então, alguns critérios que são estabelecidos. Então, para os homens, os jogos pan-americanos não servem como parâmetro. Já para as mulheres, nós incluímos o critério como parâmetro. Evidentemente, sempre combinando, Olimpíada, campeonatos mundiais e jogos pan-americanos. Não se consideram os campeonatos mundiais de piscina curta. Foram relacionados três nomes para o melhor nadador do Brasil na década. Os três nomes foram César Cielo, Thiago Pereira e Bruno Fratos. Os três foram votados. César Cielo acabou sendo o vencedor e muito bem vencido. Olha, uma vantagem muito boa e não é à toa. Olimpíada, um bronze, quatro ouros no Mundial. Isso foi muito importante. Quatro ouros no Mundial e uma prata. E ele nadou aqui. A gente até considerou, até fez parte da relação, que ele fez parte de um dos recordes mundiais obtido pelo Brasil naquele campeonato mundial de piscina curta, mas foi apenas incluído na matéria, mas não serviu como fator de referência. O Thiago Pereira, que fica na segunda posição, tem um resultado melhor do que o Cielo na Olimpíada. Ele tem uma prata. Ele tem uma prata. Mas nos mundiais, o Thiago tem uma prata e dois bronzes. E o Cielo, quatro ouros e uma prata. E os integrantes do painel de especialistas optaram realmente por César Cielo. Aqui, galera, o Bruno Fratos foi votado, viu, gente? Bruno Fratos também foi votado. Bruno Fratos também estava na lista e recebeu um voto do painel de especialistas como melhor nadador da década. No feminino, duas nadadoras. Por que nós relacionamos só duas nadadoras? Até a própria Joana mandou uma mensagem. Conte, por que você não botou a Larissa Oliveira? E, realmente, a Larissa fez uma campanha ótima. A Larissa fez um trabalho sensacional. Mas, lembrando que eu preciso ter uma combinação de Olimpíada, de Mundial e de Jogos Pan-Americanos para o feminino, né? E ela não tem um resultado olímpico, né? Porque a Etienne foi finalista olímpica. A Joana foi semifinalista olímpica. Então, eu não podia, não tinha como eu não classificar, incluir a Larissa aqui. Não é nem um desprestigiano jamais, pelo contrário, por favor. Nós estamos falando da nadadora que foi a maior medalhista da história do Brasil em esporte dos Jogos Pan-Americanos. É muito expressivo. Independente de o Canadá ir com o time C ou D ou Estados Unidos não. Isso não interessa. Não interessa. É medalha. A gente tem que considerar. Só que, no paralelo, ela não tem aqueles, como eu disse a vocês no início, nós temos uns critérios. E, como ela não tem o critério olímpico aqui, mesmo tendo sido olímpica, não tem resultado olímpico, ela não poderia ser colocada no mesmo patamar. Mas deu Etienne. E com uma grande vantagem, uma tão quase unanimidade a Etienne, bem mais votada, por exemplo, do que o César Cielo no masculino. E sem, não dá nem pra discutir, né? Porque Etienne foi pra Olimpíada no Rio 2016, chegou a sua final no Mundial, primeira campeã mundial em piscina longa, foi ouro, ganhou duas pratas ainda em mundiais, né? E acabou no Jogos... Aqui também foi considerado que ela também foi a primeira campeã pan-americana da história da natação brasileira, né? Feminina. E foi a primeira bi, porque ela ganhou os 100 metros lá do costas no PAN de Lima, de Toronto, perdão, em 2015, e foi campeã pan-americana em Toronto em 2019, nos 50 metros lá do Livre. Então, acho que muito bem definida, muito bem escolhida e merecido a Etienne como a nadadora da década. Eu acho que até a Joana fez até uma mensagem bacana, que ela botou numa postagem que ela fez, ela dizia que, eu acho que na década anterior eu até merecia, mas essa eu não mereço senão essa Etienne, sem dúvida. E ela tem razão. Eu também concordo com você, Joana, eu votei também na Etienne. O melhor técnico da década foram aqui relacionados os três treinadores. Não foi por unanimidade, mas grande maioria do painel de especialistas escolheu um belo trabalho feito pelo professor Alberto Pinto da Silva, treinador principal do Scorch Club Pinheiros, um grande treinador e um cara que faz um trabalho fenomenal. Eu até no texto eu descrevo algumas coisas sobre o Albertinho, e o troféu Best Swimming tem algo a agradecer, né? Porque foi o Albertinho que deu a ideia do painel de especialistas, foi ele que trouxe essa ideia que eu acho que deu um toque ainda mais oficial pra tudo isso. E o trabalho que ele fez foi sensacional. Ele foi o técnico do Cielo no início da década, depois ele assume o trabalho do Thiago Pereira, fora isso teve outros grandes resultados, muito bons resultados, o Albertinho. E agora, mais recentemente, é esse revezamento que acabou, já já vamos falar dele, mas é o próximo, foi o grande responsável pelos nadadores que estão no revezamento, é o treinador que tem o maior número de atletas na briga do revezamento, então muito bem escolhido o Alberto Pinto da Silva. Foi votado também o Fernando Manzella, recebeu um voto, e o Arilson Silva, técnico do Bruno Fratos, e também técnico, por exemplo, o Arilson Silva, ele foi considerado, fez um belo trabalho na temporada, na década passada, ele iniciou um belo trabalho de peito no Pinheiros, ainda conseguiu se fazer uma transição para o início dessa década, depois o Arilson deu uma rodada, fez alguns resultados, é um cara que tem nível internacional, merecia estar nessa lista. E aqui eu faço uma menção, porque este ano, todos os anos nós fazemos uma premiação do chamado Prêmio Best Swimming, o Prêmio Reconhecimento Best Swimming, que é mais importante do que tudo que nós fazemos. Muito mais importante do que ser escolhido o melhor da década, é o melhor, vai ficar gravado assim, Lucas, muito mais importante do que o melhor da década, que o melhor da temporada, é premiar alguém que fica para sempre. O Prêmio Reconhecimento Best Swimming é o que há de mais importante para nós no nosso corpo editorial. E este ano, nós premiamos o Ricardo Sintra, treinador Ricardo Sintra, atual supervisor de natação do Clube Curitibano. Ele poderia estar nessa lista, e eu fiz uma opção, como ele iria ser o vencedor do Prêmio Best Swimming, o Prêmio Reconhecimento Best Swimming, e ficar imortalizado, eu achei por melhor não colocá-lo nessa disputa, e premiá-lo como o Prêmio Reconhecimento Best Swimming. O Ricardo Sintra merece todo o nosso reconhecimento pelo belo trabalho que fez com a Poliana, pelo belo trabalho que desenvolveu a Poliana, e hoje ele precisa ser considerado, ele está em outro nível, ele está em outro patamar, pelos marcos que foram alcançados. E eu achei que seria muito simplório colocar ele na disputa do técnico da década, apenas pelo resultado que ele fez pela Poliana. E não, eu achei que como a contribuição dele era uma contribuição muito grande, muito substancial para a natação brasileira, eu acho que ele merecia algo especial, e por isso ele ganhou o Prêmio Best Swimming. E mais, o Ricardo Sintra é o primeiro treinador da natação brasileira a ser reconhecido pelo Prêmio Best Swimming. Prêmio Reconhecimento Best Swimming, coloca ele quase como o nosso hall da fama do nosso troféu Best Swimming. Está de parabéns, Ricardo, parabéns a você. Saiba-te que não foi esquecimento, pelo contrário, você é um cara que nós temos um carinho muito grande, um reconhecimento muito grande, você é merecido por tudo que conquistou. Parabéns, Sintra. Está lá já, viu? Quem quiser ir lá na Best Swimming já está lá. Bora, Dona Helena, tudo bem? Revezamento, melhor revezamento do Brasil na década, ganhou com uma boa vantagem, mas teve um segundo revezamento que foi muito considerado, que foi o revezamento 4 por 200 livres, esse foi o que perdeu. O que ganhou foi o 4 por 100 livres. A medalha de prata do Mundial de Budapest foi um revezamento fantástico. Aquele revezamento de Gabriel Santos, Marcelo Queregui, César Cielo e Bruno Fratz, aquele revezamento ali foi uma loucura, um negócio assim, espetacular, a performance. E tem uma coisa interessante naquele revezamento, que é a história que antecede o revezamento. O fato de que o Brasil nem ia levar o revezamento para o Mundial de Budapest, nós não tínhamos dinheiro. A semana estava em crise, os dirigentes estavam presos, a gente não ia nem levar esse revezamento. Só que a galera nadou tão bem no Troféu Brasil daquele ano, que houve uma reviravolta nessa ideia, se colocou os nadadores para o revezamento, inclusive dos oito finalistas que nadam no Mundial de Budapest, seis trocam os nadadores das eliminatórias para as finais. E o Brasil não troca porque não dá para trocar, porque a gente não conseguiu nem levar, a gente tinha nem dinheiro para levar nadador reserva. E os nossos atletas foram lá, nadaram muito bem, nadaram assim de forma fantástica. E eu, até na época, me lembro que na transmissão eu estava junto do Milton Leite, eu dizia que o Brasil estava disputando o bronze e estava mesmo. Que nada. O Brasil disputou o ouro, até o último instante. Na última virada, Nathan Neidry e Bruno Fratos, o Brasil estava dois centésimos atrás dos Estados Unidos. Foi uma prova fantástica, uma prova maravilhosa, muito bem escolhido. Parabéns ao revezamento 4% livre, Gabriel, Quereguini, Cielo e Fratos. É um revezamento que está na nossa memória, jamais será esquecido. Um revezamento que, inclusive, acho que determinou uma fé, uma esperança muito grande e uma briga por esses revezamentos que está se formando para Tóquio aí. Por favor, sejam muito bem abraçados pela conquista de vocês. Não há como não destacar aqui o 4x200 metros na do Livre, que foi muito bem votado. O revezamento que bateu o recorde mundial do Luiz Altamiro, o Fernando Schaeffer, o Léo Santos e o Breno Corrêa no Mundial de Hangzhou. Muito bem votado, ficou na segunda colocação. Foram citados ainda os revezamentos em 2018. O 4x100 livre, que foi campeão do Pan-Pacífico. Os Estados Unidos até ganhou a prova, mas foi desclassificado. Brasil ouro. E terminou o ano como o melhor do ranking nacional. E o revezamento 4x100 medley do Brasil em Doha. O revezamento que fechou a competição. Grande professor Daniel Volokita, um abraço, querido. O grande 4x100 medley do Mundial de 14 em Doha, que o Brasil bate o recorde mundial e ganha a prova que acabou sendo e dando o Brasil o título de campeão mundial de 2014. Foi um revezamento bastante icônico para a história da natação brasileira. Mas o melhor da década é o de 2017, vice-campeão. Hora de falar das águas abertas. Melhor nadador de águas abertas. Deu unanimidade, a primeira unanimidade. Nós tivemos duas unanimidades no troféu Best Swim deste ano, ou seja, o painel de especialistas encontrou, e até para vocês dar uma ideia aqui, os papéis com o nome de todo mundo, votação, encontrou uma unanimidade. Eu concordo, concordo, até porque votei nele, né? Que foi o Alain do Carmo. Obrigado, dona Cláudia. Olha, o Alain do Carmo. O Alain do Carmo foi, sem dúvida nenhuma, o melhor nadador de águas abertas do Brasil. Teve, em campeonatos mundiais, medalhas nas provas de revezamento, como os outros que foram selecionados três nadadores de águas abertas do Brasil. O Alain do Carmo, o Vitor Colonese, o Diogo Vilarinho. O Colonese tem a medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos deste ano, que foi uma medalha bastante importante. O Diogo Vilarinho, que tem o fato de ter sido integrante do revezamento no ano passado, em 2019, foi o primeiro nadador da história a ser parte da equipe de águas abertas e de piscina. E olha, uma coisa interessante, né? O Vilarinho teve uma década, assim, fantástica. Uma história maravilhosa. Obrigado, queridos. Abraço a todos. Uma história fantástica, porque o Diogo Vilarinho fez uma cirurgia, quase tem que deixar de nadar, mas um cara que deu a volta por cima. Mas o Alain do Carmo é o vencedor, não só pelas performances, pela regularidade. Acima de tudo, por conta do Alain do Carmo, o fato de que ele foi o melhor do mundo em 2014, né? Ele venceu a Copa do Mundo, foi o único nadador brasileiro entre os homens que venceu a Copa do Mundo. Então ele mereceu o título de melhor do mundo naquele ano, por ter vencido a temporada e participou de duas Olimpíadas, né? Ele foi Olímpico lá atrás e voltou a ser Olímpico em 2016. Aliás, é o único nadador olímpico das águas abertas do Brasil. Então o Alain do Carmo foi o escolhido e por unanimidade. No feminino, talvez, cara, essa... Eu não tenho nem como esconder de vocês. Essa talvez, talvez não, foi a escolha mais difícil para o painel de especialistas. Mais, mais, mais difícil para nós, porque, gente, para definir quem é melhor, Ana Marcela e Poliano Okimoto, é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. É um trabalho, assim, enorme. Não é à toa que a disputa foi... E todo dia que chegava um dos novos votantes, chegava uma nova cartela de votos, cara, mudava, passa para um, passa para outro. Cara, era todo dia... E agradeço, aliás, aqui agradeço a todos os votantes, mas no final eu acho que o bronze Olímpico fez a diferença. E uma coisa interessante, eu quero chamar a atenção para alguma coisa aqui. Na votação para a melhor do mundo, a Poliana recebeu menos votos que a Ana Marcela. Mas na votação para a melhor do Brasil, na melhor do Brasil, a Poliana ganha mais votos que a Ana Marcela. Ou seja, os votos da Sharon se transportaram para a Poliana, né? É isso, é isso. Os votos das pessoas que votaram da Sharon Van Ruyendel como melhor da década no mundo se transportaram para a Poliana. Então a galera valorizou mais o resultado Olímpico. Eu acho que está aí a resposta por que a Poliana foi a escolhida. Porque como a Ana Marcela, quem vota na Ana Marcela, já votou na Ana Marcela lá atrás, né? Na escolha do melhor do mundo. Aqui eu estou fazendo uma análise dos votantes, né? Porque como a Ana Marcela foi muito mais votada que a Poliana no melhor do mundo, quando fosse para o melhor do Brasil, não, mas no melhor do Brasil, os votos da Sharon vieram para a Poliana. Porque essas pessoas do painel encontraram como referência a disputa Olímpica. Poliana e o Kimoto, muito merecido. Aliás, gente, é algo que eu até escrevo no texto, né? Eu digo, ter duas nadadoras de águas abertas como Poliana e a Ana Marcela é motivo de orgulho para todos nós, é motivo que nós temos que ficar celebrando para sempre. Que bom, tomara que venha outra geração tão maravilhosa, tão gloriosa como essa. Às vezes demora, mas aparece. Chegamos na natação paralímpica, podia ter rolado a Ana Marcela a melhor do mundo por... Olha o Daniel aí. O Daniel está dizendo o seguinte. Está uma coisa que eu não faço, gente. Eu não roubo, viu? Eu não roubo. O que o painel vota, eu guardo os votos de todo mundo para não dizer que é barbado. O Daniel está dizendo que a Ana Marcela podia ser a melhor do mundo e a Poliana a melhor do Brasil. Galera, chegou no Paralímpico, para mim é uma alegria muito grande fazer a votação do Paralímpico, até porque eu acho que o Paralímpico ele veio para ficar, ele ganhou espaço, ele cada vez mais faz parte do esporte brasileiro e o esporte paralímpico ele é conceitual. Acima de tudo, ele é inclusivo, ele é muito organizado. E agradeço, inclusive, ao CPB, através do professor Leonardo Tomazella, que me ajuda bastante na escolha dos atletas que aqui foram submetidos. No Paralímpico feminino, quatro meninas estavam concorrendo, todas foram votadas, Maria Carolina Santiago, Suzana Schoenendorf, Edenia Garcia e Joana Silva. E ganhou Joana Silva, foi a mais votada, até ganhou um pouco mais de votos que as meninas. As meninas todas somadas deu exatamente o voto que a Joana acabou conseguindo. Um pouquinho mais de 50%. E a Joana conseguiu aqui, e a Joana, ela que foi medalhista tanto nos Jogos Paralímpicos de Londres e do Rio, ela medalhista nos Mundiais de 2013, 15, 17, 19. Então é uma menina que tem uma tradição lá, revelada pelo grande amigo Rodrigo lá em Natal, né? Ela começou na Tutubarão em Natal, ela tem... depois foi... nadou pelo Vasco, atualmente nada em São Paulo. Treina com o Fabiano Quirino, que é o técnico das classes baixas lá no Centro Paralímpico. Parabéns, Joana Silva. Como parabéns à Edênia, parabéns à Suzana, parabéns à Marina Carina Santiago. Aliás, uma coisa que eu acho, gente, você ser indicado como um dos melhores da década, isso é muito importante, cara. Cara, isso faz uma diferença. Seja quem for, você está sendo considerado o melhor da década. Poxa, eu acho isso muito, muito especial. Parabéns, Joana. Você merece demais. No masculino, unanimidade. Foi a segunda unanimidade. Nós tivemos unanimidade com o Alain do Carmo e tivemos unanimidade no melhor nadador paralímpico do Brasil, Daniel Dias. E, aliás, se nós fizéssemos a escolha do melhor, não fizemos, mas se fizéssemos a escolha do melhor nadador paralímpico do mundo, Daniel Dias não só seria um grande concorrente, como talvez até um dos favoritos para vencer. Daniel fez uma campanha tremenda, uma campanha fantástica, medalhista no Paralímpico em 2012, no Rio 2016, inúmeras medalhas em campeonatos mundiais. E aqui, no Parapan, é importante aqui para as meninas até entenderem, os rapazes também entenderem. Nós não consideramos as medalhas de Parapan. Lembra que eu falei para vocês, tudo tem critério? Então, aqui, a gente não considerou as medalhas de Parapan. A gente optou nos critérios, quando são estabelecidos os critérios, a gente optou por botar mundiais e jogos olímpicos. Daniel Dias foi o escolhido, também foram relacionados o André Brasil e o Felipe Rodrigues, dois treinadores das classes altas. Esse ano só deu classe baixa na natação paralímpica. Parabéns, Daniel Dias. Parabéns, Joana Silva. Nos treinadores, parabéns aí os quatro treinadores que estavam participando, todos votados, hein, galera? Todos foram votados. Fabiano Quirino, técnico das classes mais baixas, técnico da Idene, da Joana, da Suzana agora, Felipe Domingues, técnico do André Brasil, Leonardo Tomazello, que trabalhou com o Daniel Dias, foi técnico do Felipe Rodrigues, da Maria Carolina Santiago, e o Marcos Rojo Prado, que foi o técnico, o marcão do Daniel Dias no período de 2011 a 2017. ele pegou a primeira parte da década do treinamento do Daniel Dias, e foi ele o escolhido. O marcão é o técnico da década da natação paralímpica do Brasil, o marcão fez um trabalho belíssimo com o Daniel, aliás, o trabalho de desenvolvimento do Daniel foi com o marcão, e uma coisa bacana é de que eu não estou premiando a década anterior, eu estou premiando a atual década, mas eu preciso citar que o trabalho do marcão com o Daniel já tinha começado na década anterior, e apenas se desenvolveu, conseguindo os melhores resultados, muito bem escolhido, meus parabéns, meu amigo marcão, o painel foi bem sensível ao te dar essa premiação. Sabe que passe esse ano muito contente porque você é um rapaz, uma pessoa muito querida, de uma grande relação de muitos anos. Chegamos nas categorias do Brasil, galera, vou agora sim, essa é a que dá mais disputa, dá mais discussão, as pessoas brigam, reclamam, grande Fabiano, e aqui até, eu mandei, recebi uma mensagem de duas mensagens referentes a isso aqui, a primeira delas, coach, vai ter Mirim Petiz? Não, não vai ter Mirim Petiz, não vai ter, nem agora, nem nunca, nós fazemos um Mirim Petiz de uma forma diferente, sendo que este ano, inclusive, nós não vamos fazer o ranking Mirim Petiz por conta da questão que nós não tivemos na temporada, mas o ranking que nós fazemos é um ranking em global, nacional, a gente nem cita o nome dos atletas, a gente considera o primeiro, segundo, terceiro colocado do ranking nacional, mas a gente nem vai fazer isso esse ano pela temporada acidental, então o Mirim Petiz ele não entra no troféu Best Streaming, segundo, vai ter revelação? Também não tem revelação da década, por quê? Porque a revelação da década, ela é a revelação naquele ano, mas na década ela perde o efeito, a revelação não pode ser uma revelação de década, então são duas categorias que a gente, fui solicitado e estou aqui dando a explicação, então vamos lá, categoria infantil feminino, concorriam, Beatriz Bezerra, Aimée Luiz, Fernanda Celidoni e Maria Luísa Pessanha, quatro grandes narradoras, todas votadas, votação maciça em cima da Fernanda Celidoni, Fernanda que além de ter sido campeã nos dois anos do Chico Piscina, do 100, costa, 200 medley, foi recordista brasileira, ainda tem recordes no nome dela, mas ela foi medalhista de troféu open, não absoluta, ela chegou a ser medalhista, foi campeã sul-americana, juvenil também, com 14 anos de idade, ganhou três provas naquele sul-americano de cara em 2017, então a Maria Luísa Pessanha também fez grandes resultados, Aimée, muito boa essa velocista de Brasília, Beatriz Bezerra, uma menina que este ano, mesmo durante a pandemia, fez grandes resultados, e também aqui ela merece esse destaque especial, e até acho que talvez se não tivesse tido esse ano de pandemia, talvez a Beatriz tivesse até conseguido melhores resultados, mas foi bem votada, na frente ficou a Fernanda Celidoni, foi a mais votada, Malu Pessanha foi a segunda, e a Beatriz ficou na terceira colocação, mas eu acho que muito bem merecido, a resposta, o resultado da Fernanda é merecido, uma carreira brilhante, aliás, a Fernanda também figura na disputa do melhor juvenil, parabéns Fernanda Celidoni, e eu na matéria, eu cito o trabalho feito pelo professor Antônio Henrique Barbosa, o Toninho, lá nas vacas e aquanai, porque ele não é só técnico, é um cara que trabalha muito a técnica, tem uma boa relação com os atletas, mereceu também uma boa citação do teu trabalho feito lá, chegamos ao infantil, no infantil masculino nós tínhamos quatro treinadores concorrendo, Murilo Sartori, que aparece nas três categorias, infantil, juvenil e júnior, Brandon Almeida, que também aparece nas três categorias, infantil, juvenil e júnior, Lucas Tudoras e Stefan Stevenick, Stefan Stevenick aparece no infantil e no juvenil, aqui no infantil você teve uma votação um pouco partilhada, todos foram votados, todos receberam votos, mas o que fez a diferença, porque quando você tem muitos nadadores conseguindo muitos resultados, não necessariamente similares, mas vamos dizer assim, semelhantes, algumas coisas que possam se identificar, você precisa criar algumas referências, e o fato do Lucas Tudoras ter ganho oito provas num campeonato brasileiro, nunca ninguém tinha feito isso de categoria, e na última bater um recorde brasileiro de categoria fez a diferença, então o Lucas Tudoras acabou sendo o primeiro da história a ganhar oito provas num evento nacional, o Djamadruga tinha ganho isso lá atrás, o Djamadruga fez isso, mas lá atrás era um absoluto, nós estamos falando aqui de um garoto na época de 14 anos de idade, na piscina curta, e eu até conto detalhes porque quem estava nesse campeonato brasileiro infantil que foi lá em Santos na piscina internacional com uma piscina maravilhosa, fazia frio, a piscina de soltura era uma piscina improvisada, a piscina estava gelada, não dava para soltar naquela piscina, vocês lembram disso? Quem estava lá deve se lembrar, então você não só nadou oito provas como não dava para soltar, então ele ainda teve, nadou nove, perdão, ainda teve o nono ouro, foram nove ouros porque ele ainda nadou o 4x200 livre do Paineiras que foi campeão abrindo com um tempasso, acho que foi uns 56 para a época, então muito bem escolhido Lucas Tudoras, parabéns aí, parabéns ao Sartori que também foi bem votado, o Stefan Steverink e o Brandon Almeida, os quatro receberam votos nessa disputa. Chegamos na categoria juvenil feminino, aqui foram, quatro meninas foram selecionadas, Fernanda Ceridoni, Rafaela Raurich, Fernanda Delgado e a Stephanie Baldutini, eu fui buscar, quando a gente entra na categoria juvenil, o que você faz quando você vai para as categorias juvenis, todas essas meninas foram recordistas brasileiras, todos foram campeãs brasileiras, então você precisa buscar referências internacionais, seja pelo ranking mundial, seja principalmente pelo campeonato mundial júnior, pelos jogos olímpicos da juventude, e aqui, elas meio que se aproximam, porque nós tivemos a Fernanda Delgado que acabou sendo finalista de campeonato mundial júnior, e ela fez um resultado sensacional, porque aqueles 50 livres dela foi muito bacana, a Rafaela Raurich também fez uma temporada sensacional, ela acabou sendo finalista depois no mundial júnior, já como júnior, não como juvenil, e a Fernanda Ceridoni que foi semifinalista do mundial júnior, na prova dos 50 costas, e aqui, tem uma coisa interessante em relação a Fernanda, a Fernanda, ela foi tetracampeã do Chico Piscina, ela ganhou os dois anos de infantil, os dois anos de juvenil, e mais do que isso, ela, em duas provas, nunca ninguém tinha feito isso, depois o Sartori, mas entre as meninas, ela fez isso no sem costas, nos 200 metros, então, é uma nadadora que realmente tem uma, uma, é bitetra, ela é bitetra do Chico Piscina, tem um resultado, o painel de especialistas optou pela, pela Stephanie, e o motivo que eu acho que determinou a escolha pela Stephanie Baldutini, porque a Stephanie, nesse ano de pandemia, ela foi campeã do Troféu Brasil, campeã como juvenil do Troféu Brasil é importante, né, os recordes brasileiros de categoria, todas elas se igualam, mas o título do Troféu, e principalmente, eu acho que o que fez a diferença foi ter ganho quatro provas de quatro estilos diferentes no mesmo campeonato, eu acho que isso é, é um diferencial, eu acho que talvez aqui foi a questão que separa um pouco a Stephanie dos outros, né, eu não votei na Stephanie, interessante, porque o painel ele é sublime, eu votei na Fernanda, né, mas eu disse a vocês, o nosso painel de especialistas ele é sublime, e a Stephanie foi a vencedora, foi a quem recebeu o maior número de votos, e eu acredito que esses dois atributos foram que fizeram a diferença, o fato de ela ter sido campeã, como o juvenil, como foi campeã como juvenil, e o fato de ela ter sido quatro vitórias, ah, e a Fernanda Celidonio também, a Fernanda Celidonio é uma menina que, super bem, até esse ano também acabou sendo campeã brasileira, já no 200 medley, mas já, a Fernanda já tinha sido premiada no infantil, eu até votei, eu votei na Fernanda, mas acabou, a Stephanie Baldutini ganhou aqui por um voto, um voto a diferença da Fernanda, da Stephanie sobre a Fernanda, e a Fernanda Delgado, muito bem votada também, na terceira colocação, a Fernanda Delgado, e que foi uma menina que surgiu de uma forma assim, espetacular, chegou a categoria juvenil masculino, foram apresentados quatro nadadores, Múlio Sartori, o Brando Almeida, o Gustavo Saldo, e o Stephanie Stevarink, no juvenil masculino, no juvenil masculino, o vencedor foi o Múlio Sartori, ele foi finalista dos Jogos Olímpicos da Juventude, foi o único da categoria, ele foi recordista brasileiro, como os outros também foram recordistas brasileiros, Chico Piscina, ele ganhou duas provas nos dois anos, então isso talvez separe um pouquinho, mas eu acho que o fato de ele ter sido finalista dos Jogos Olímpicos, coloca ele um pouco diferenciado, o Felipe estava aí agora, vamos lá, eu vou explicar com relação ao Felipe, primeiro, deixa eu só dizer aqui o nome dos outros, o Brando, que foi semifinalista do Mundial Júnior, o Saldo foi semifinalista do Mundial Júnior, e o Stephanie Stevarink foi campeão do Troféu Brasil, esses foram os quatro que concorreram, o Sartori teve uma votação bem expressiva, bem expressivamente, em segundo aqui, até ficou o Stephanie, que acabou ficando com o Stephanie Sano, foi quinto do mundo nos 400 metros, no Júnior, que vai até 18 anos, e foi campeão do Troféu Brasil, com relação ao Felipe, gente, eu preciso explicar para vocês alguma coisa, como eu disse a vocês, eu preciso ter critério, eu preciso ter critério, o Murilo, o Brando Almeida foi para o Mundial Juvenil, como Juvenil no Mundial Júnior, ele foi nono, o Pedro Spajari foi para o Mundial Júnior como Juvenil, e o Felipe no Mundial Júnior como Juvenil ficou em 29º lugar, no Sem Livre, então tem critério, gente, não é da boca para fora, você tem que estabelecer um critério, o saldo foi juvenil para o Mundial Júnior e foi nono, então tem que ter critério, gente, tem que ter critério, é uma, jamais apaga o fato de, pelo amor de Deus, Felipe, um menino maravilhoso, um cara, não é só atleta não, é amigo, é família, mas tem que ter critério, e o critério, ele é feito antes de se colocar os nomes, viu gente, isso é para vocês terem uma ideia, os critérios são colocados antes de se colocar os nomes, então quando eu tenho um Brando que foi para o Mundial Júnior como Juvenil e é nono, o saldo que é Juvenil e vai para o Mundial Júnior e é nono, o Felipe ficou 29º, é diferente gente, não é a mesma coisa, não dá para considerar a mesma coisa, e quebrar a barreira e vocês prestaram atenção que eu já cheguei no Júnior aqui, estou chegando no Júnior e até agora nas categorias eu não falo de tempo, primeiro a quebrar o minuto, primeiro a quebrar os 15, primeiro a quebrar os 2 minutos, isso não é considerado, o Stefan não foi para o Mundial Júnior porque não teve Mundial Júnior, Guilherme, acorda aí cara, não teve, ele foi 5º do mundo, Guilherme, acorda aí, o cara foi campeão do Troféu Brasil e 5º do ranking mundial até 18 anos de idade, Guilherme, pô, acorda aí, gente, não tem, tu pode até dizer assim, coach, eu não concordo com o critério, coach, eu acho que o teu critério está errado, eu aceito, mas dizer que eu não cumpri o critério é diferente, entendeu? E de novo, os critérios, eles são estabelecidos para você botar os nomes aqui, a votação aí é para o painel, aí a gente não tem esse controle de todos aí, Júnior, melhor nadadora Júnior, Gabriele Roncato, Gabriele Roncato foi olímpica e olímpico é diferente, gente, ser olímpico é diferente, nós precisamos desenvolver a cultura olímpica, se eu trabalho para ser olímpico, eu preciso colocar a Olimpíada em outro parâmetro, e a Gabi merece tudo, ela merece demais, e uma coisa interessante que a Gabi, está no texto, inclusive, que eu apresento ela lá, quando o Brasil, quando nós quebramos o revezamento 4 por 200 metros do estado do livro feminino, estabelecido em 2004, foi quebrado em 2015 pelo revezamento do Pinheiros, a Gabi com 17 anos estava nesse revezamento, estava nesse revezamento, foi na piscina lá do Fluminense, no ano seguinte, a Gabi era olímpica, então tipo, eu acho que essa história é muito bacana, essa história é muito legal, da gente valorizar, da gente promover a ideia olímpica, e isso, eu quero que todos vocês, aí Gabi, você é merecida demais, porque é diferente, não há dúvida de que o resultado da Fernanda de Goeje é maravilhoso, ela foi em curso sul-americano, aliás, a melhor nadadora do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Lima no ano passado, o Fernando arrasou no ano passado, arrasou, e recorde sul-americano, a Gabi não teve recorde sul-americano, não teve, mas ela foi olímpica, e quando é olímpica, cara, olímpico, 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 é outro mundo, é outra história, e nós precisamos passar essa cultura, acho que a gente, isso é algo que tem que ser levado adiante, e aqui, de novo, é critério, e é cultura, é referência, chegamos no Júnior Masculino, hein galera, todos os nadadores do Júnior Masculino, todos os nadadores do Júnior Masculino, foram medalhistas em campeonatos mundiais, ou, Jogos Olímpicos da Juventude, o pessoal pedia pra mim pra botar o Guilherme, que ele tinha batido o recorde sul-americano, é verdade, ele bateu, mas ele não ganhou a medalha em Mundial ou Olimpíada da Juventude, foi o critério que o Gui não entrou, mas o critério, ele é feito antes, antes, de estabelecer os nomes, você faz o critério e depois você vai para os nomes, você não começa pelos nomes e depois você faz o critério, aí você estaria fazendo uma marmelada, vou fazer um critério pra te tirar de fora, né galera, não é, o critério não é esse, o critério aqui era estabelecer, e aqui cara, deu empate, e aqui foi muito legal porque premiou dois caras que acabaram sendo espetaculares, né, e os dois entraram, puta, empataram, foi bom demais, Matheus Santana e Brandon Almeida, olha lá, Matheus Santana, ele foi para os Jogos Olímpicos da Juventude, ganhou ouro e uma prata, bateu duas vezes o recorde mundial do 100 livre, bateu quatro recordes brasileiros de categoria várias vezes, e foi vice-campeão do Troféu Brasil, só perdeu o 100 livre pro César Sierra naquele, Marialem que foi lá na piscina do Ibirapuera em São Paulo em 2014, o Brandon, ao mesmo tempo, dois recordes mundiais júniors, quatro recordes brasileiros de categoria, foi campeão mundial júnior dos 1.500 metros na do livre, e prata nos 400 metros, então aqui, aqui veja a situação, o Brandon não nadou os Jogos Olímpicos da Juventude, porque os Jogos Olímpicos da Juventude a cada quatro anos, então não entrou na faixa dele, e o Matheus não nadou o mundial júnior, o Matheus galera, e quem foi pra aquele mundial de Dubai 2013, o Matheus se tivesse ido pra aquele mundial, ele teria nadado e muito, teria ido muito bem, e vou dizer mais, talvez não sei se ele iria ganhar a prova, o sem livre até que ganhou foi o Calibre Dressel, mas ele ia ser medalha, o Matheus estava muito bem naquela fase, muito, muito, muito bem, cara, e o Matheus naquele ano, 2013, até uma coisa aqui bacana, que eu até botei essa foto, uma das coisas mais bacanas da natação brasileira na década, foi a seleção brasileira do mundial júnior de 2013, ter mandado aquela, aquela foto, mandando uma força pro Matheus, aquilo foi uma das coisas mais bacanas, que os nadadores da seleção brasileira fizeram, tiraram uma foto, o Matheus ficou de fora por conta da diabetes dele, ele não pôde viajar, né, e o Brando, cara, o Brando aqui, tem o PAN de 2015, que o Brando ganhou do Thiago, o Thiago foi desclassicário, não interessa, o Brando ganhou, galera, o cara torceu a medalha de ouro pra casa, o cara é campeão pan-americano, então, é muito forte, são dois nomes muito bons, mas eu acho, galera, que ser medalhista em campeonato mundial júnior, te coloca num parâmetro muito especial, é, tava lá, isso aí, Filipão, tava na foto, Murilo Sartori, que foi bronze no mundial júnior do ano passado, o Arthur Mendes, que foi medalha de bronze no borboleta em mundial de 2011, o Pedrinho Vieira, mundial de 2013, tava lá, foi a única medalha do Brasil naquele mundial em Dubai, sem borboleta, fantástico, errou a chegada, podia ter, caramba, dão muito, Pedrão, Felipe Ribeiro, medalha de bronze no sem livre no mundial júnior de 2015, e o Vinícius Lanza, que foi medalha de prata no borboleta no mundial júnior de 2015 em Singapura, né, aliás, aqui nesse mundial de, vê como é que são as coisas, né, vê como é que são as coisas, o Pedro Spajari, o Pedro Spajari, que bate o recorde mundial júnior na semifinal do sem livre, fica fora do pódio, né, e ele nem é listado, entre os melhores da década, né, por quê? Por causa do critério, né, lógico que um recorde mundial júnior é bom, mas tem que ser feito na hora certa, no momento certo, a medalha, aliás, essa é uma das grandes lições da natação, né, que é que fazer a coisa na hora que vale, né, porque eu bater o recorde mundial no treino e eu não conseguir repetir na competição, não adianta, eu fazer um grande resultado no torneio interno e depois não conseguir, não adianta, essa talvez seja uma das grandes lições do esporte, quero dizer a vocês, já vai em uma hora de live aqui, quero dizer a vocês que pra mim, fazer esse movimento todo é um prazer enorme, hoje é dia 31 de dezembro, gente, eu tenho passado os últimos dias de 7 a 8 a 10, ontem foram 14 horas na frente do computador, isso eu faço é com prazer, sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço, eu amo a natação, eu amo a natação brasileira, eu amo você que faz parte dessa comunidade, saiba de que tudo isso que está sendo feito é feito com amor, e já disse, eu posso errar, posso levar crítica, não tem problema, não concordo, coache isso, xingar eu nem olho, aliás, o xingamento hoje em dia não faz diferença nenhuma, de qualquer forma, saibam vocês de que tudo isso que é feito, é feito porque nós precisamos, nós somos carentes, a mídia que cobre a natação do Brasil, ela é mínima, é importante que haja isso, o troféu Best Swim nasceu e vai continuar por muito tempo, você gostando da indicação, não gostando, sendo a favor, sendo contra, discordando, faz parte, não tem problema, mas ele veio para ficar, como eu espero que a todos vocês passem um grande ano, 2021 seja muito melhor, difícil, esse foi um ano de muita dificuldade para todos nós, estou aqui como todos vocês enclausurado em casa, estou aqui na esperança de que as coisas melhores, de que a vacina chegue logo, que todos nós viremos jacaré, que 2021 seja um ano especial para todos nós, nos faça dar valor às coisas que a gente aprendeu esse ano e que a gente possa levar isso adiante, natação brasileira precisa de união, um beijo a todos vocês, fiquem em paz, um 2021, com muita alegria, um ano olímpico, a você, que fez parte da relação aqui, nossos parabéns, vocês são os melhores da década, vocês estão no nosso coração, muito obrigado ao Grupo Swing Channel, todo o painel de especialistas que fez a votação, obrigado às pessoas que estiveram aqui na live, tenho certeza de que foi uma live que deixou a todos bastante motivados, querendo ou não, nós todos aqui estamos promovendo cada vez mais o nosso esporte, valeu gente, obrigado gente, um abraço, um bônomo novo a todos, valeu, a gente tirou as folgas agora, lá por janeiro a gente volta, tchau gente, tchau tchau, 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 tchau,